E olha, equipes de fiscalização estiveram hoje pela manhã na ponte de Valdo-Suruagi para avaliar se há riscos de desabamento devido à erosão. Vamos saber os detalhes na reportagem de Maria Maciel, que conta agora e mostra os reparos que serão feitos. Maria Maciel. Estamos na ponte de Valdo-Suruagi, que liga em Maceió as cidades do litoral sul de Alagoas. E um fato aqui tem chamado a atenção dos motoristas, que é esse buraco aqui na cabeceira da ponte. Nós chegamos a receber um vídeo de um internauta mostrando como está a situação. Cabeceira da ponte de Valdo-Suruagi, a parte antiga, olha só o que está acontecendo aqui. E aqui no local a gente percebe realmente que o buraco é grande. Olha, parte aqui desse concreto já cedeu e ficou essa área aqui toda aberta, mas um pouquinho ainda distante da faixa de rolamento. Assim que tomou conhecimento do problema, o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, enviou uma equipe até o local para avaliar e fazer o conserto aqui desse local. Segundo o responsável do DR, aqui será feita uma recomposição da erosão. Então esse buraco aqui foi causado por conta das águas da chuva. Então é uma erosão que vai ser resolvido aqui esse problema com pedras e concreto. Então esse vai ser o trabalho feito aqui. Todo esse buraco, ele será fechado com pedras e também concreto. Uma outra intervenção que será feita aqui é a questão da drenagem. Então essa drenagem da água da chuva, ela vai ser direcionada para esse local que já existe aqui, para não ocorrer novamente esse mesmo problema da erosão. Então era uma situação que estava causando medo nos motoristas, até para saber se isso representava algum risco ou não da ponte vir a ceder. Segundo o DR, é uma intervenção simples, não há risco nenhum e por conta disso o trânsito vai ficar uma parte interditada. Então aqui já estão os cones de sinalização. Então os motoristas que vêm sentido do Marechal, eles já vão ver aqui essa parte que está interditada aqui, só um trecho para que os homens possam trabalhar, trazer esse concreto até aqui e fazer o trabalho da forma mais segura possível. Quem esteve aqui também no local para fazer uma avaliação e acompanhar esses trabalhos foi a fiscalização do CREA e também do IBAP. Eles falaram também sobre a situação aqui, que é um dever de todos zelar pela segurança de quem passa aqui pela ponte de Val do Suruagi. O problema é simples e não há uma gravidade assim que foi antes divulgado. É um problema que suporta bem no momento o trânsito sem interromper e o DR já chegou tomando as providências. O problema da chuva, o volume de água tirou um pouco da terra debaixo da cabeceira, mas a própria laje, a própria pista, ele suporta e está suportando exatamente o trânsito. Então, já constatamos isso na condição do IBAP, aqui com o representante do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avariações e Peris de Engenharia. Nós verificamos que não há gravidade e o próprio DR já está aqui resolvendo o problema, já está fazendo algum conserto rapidamente e acredito que amanhã já está voltando tudo ao normal. Através do portal do CREA, a gente tem uma aba específica para isso, a gente recebeu de forma anônima essa denúncia, onde foi relatada através de vídeos e fotografias, onde encontrava essa erosão na cabeceira da ponte. De pronta entrega, a gente, como fiscalização em defesa de toda a sociedade, veio fazer a fiscalização aqui, verificando se a empresa contratada, ela tem no seu quadro técnico pessoas habilitadas e responsáveis para poder executar esse serviço. De acordo com o DR, a previsão é que ainda nesta segunda-feira o trânsito seja totalmente liberado. Da ponte de Valdo Suruagi, Maria Maciel.